Uma associação que denunciou a suposta produção de bebida falsificada foi condenada a pagar indenização de 250 mil reais. A decisão é contra a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, ABCF, que divulgou informações sobre a produção e venda de bebidas falsificadas pela Indústria Nacional de Bebidas, INAB. A notícia crime falava da suposta falsificação de chopes de marcas pertencentes à Ambev. O caso foi no Paraná. De acordo com o processo, houve uma diligência policial a um dos locais de distribuição. Um membro da associação e uma equipe de televisão teriam retornado ao local e forçado a entrada na distribuidora para produzirem, sem autorização, imagens de barris com a marca Ambev. Uma matéria foi veiculada e a INAB entrou na justiça contra a associação pedindo indenização. A INAB alegou no processo que o fato de os barris pertencerem à marca não significa que eles estariam falsificando bebida, já que no mercado existe a prática comum de utilizar barris comprados de outras empresas. Em primeira instância, o juiz condenou a associação a pagar indenização de 350 mil reais por danos morais. O valor foi reduzido para 250 mil pelo Tribunal de Justiça do Paraná. A ABCF entrou com recurso especial no STJ, onde alegou que não teria legitimidade para responder à ação, já que não foi responsável pelas matérias jornalísticas que causaram danos à INAB. No entanto, o relator do processo no STJ, ministro Moura Ribeiro, afirmou que o Tribunal Regional reconheceu o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre eles, gerando à associação a obrigação de reparar os prejuízos causados. Para o ministro, o valor da indenização fixado pela Corte Paranaense está adequado e leva em conta a extensão dos prejuízos e a proporcionalidade do valor da reparação.